Veja, isso acontece no Brasil inteiro, na Câmara Federal, nas Assembleias Legislativas, nos governos dos estados. Então nós que participamos da política que estamos aqui nessa noite de hoje, vindo aqui ouvir, eu estou falando muito, vindo aqui ouvir, mas vocês não vieram para me ouvir, vocês vieram para ouvir Rodrigo. Vocês que vieram demonstrar essa esperança, porque eu senti na campanha de Cabo Frio, o desalento, a coisa começou a esquentar, mas no final. E eu não posso deixar de, estou vendo agora aqui, lá de cima do Trialétrico, aquela nossa caminhada maravilhosa, lá na Praia do Forte. Pois é, Bonifácio? Não. Ninguém faz nada sozinho. Como Rodrigo não vai conseguir fazer, como não fez nos oito anos de governo da Prefeitura, ele soube escolher uma equipe competente. Ele soube se cercar de pessoas com quem ele pudesse dar responsabilidade e que tivesse compromisso com a coisa pública. Compromisso em fazer realizar o quê? Reduzir as desigualdades. Investido na educação, investido na saúde, investido no bem-estar, investido na assistência social. Por participando um governo com a classe produtora, com a classe produtora, que eu, hoje eu convidei, tenho falado isso em todos os momentos. Quero os empresários de Cabo Frio comigo. Estamos aí, ó. Vai abrir aqui na esquina ali, um supermercado do lado da Igreja Assembleia de Deus. Quando eu soube que estava tendo dificuldade, vamos lá, vamos superar isso. Tem um parque aquático para ser implantado ali na proximidade da Igreja Apolê. Chamei, vem para cá. Não tem que sentar em cima do processo. Ninguém tem que tomar dinheiro de empresário aqui em Cabo Frio. Não, porque essa fama ficou na cidade. Quem entra na vida pública tem que viver com dinheiro que a vida pública paga. Quem tem que ter lucro é um empresário. Quem tem que ganhar dinheiro produzido é exatamente aquele que sabe que colocou o seu dinheiro para investir. Mas eu vou encerrar, porque eu estou falando muito. Aí eu fico com a minha mãe de Brizola, vou mandar para vocês duas palavras. Mas olha, a Brizola, era a Brizola, valia a pena de falar. O que é que eu quero terminar dizendo? Eu estou tão empolgado com ele. Estou tão empolgado. Você pode ter certeza. Eu já cancelei e transferi. Estava aqui e me disse, já respondi a você que sim. Eu tinha um compromisso segunda-feira com os nossos queridos companheiros nas pousadas, nas pedarias da Vila Nova. Quando o Ismael me disse, eu não fui a Campos, porque eu não sabia. Eu não fui a Macaé porque eu não sabia. Hoje eu briguei com o Ismael. Mas eu, você é secretário-geral do partido? Só porque eu saí de lá e vim para Cabo Frio, você não me dá mais satisfação não do que você faz? Eu sou vice-presidente, hein? Eu vou a Friburgo, vou acompanhar você pelo Estado do Rio de Janeiro. Porque eu tenho voto. Não, eu não tenho voto em Friburgo, não tenho nada em Friburgo. Mas eu estou confiante, Rodrigo, que sob a sua liderança, nós vamos mudar esse ritmo do Estado do Rio de Janeiro. Um compromisso de um futuro melhor. É isso que nós queremos de vocês. Um compromisso de um futuro melhor para a nossa gente, para as nossas crianças. Que não pode mais ser presa fácil da droga. Do tráfico de droga. Minha mãe dizia, a mente vazia é a oficina do diabo. Vamos encher a mente de música, dança, cultura, língua, teatro, leitura, esporte. Esse compromisso. Eu estou empolgado, vou percorrer com você em todos os lugares que for possível. Porque às vezes a gente tem vergonha de bater na porta ao lado de um companheiro. Com você, meu irmão. Eu vou de casa em casa de forma orgulhosa. E vamos levar você ao governo do Estado. Obrigado. Obrigado.